Bolsa para ferramentas, formato oval. Ela é ideal para transporte de ferramentas com excelente acabamento, bastante espaço e ótima organização interna e externa. Muito utilizada por pescadores, gesseiros, pedreiros, eletricistas e mecânicos. Possui 27 cm de profundidade, 7 bolsos externos, 12 suportes internos para diversos tipos de ferramentas, conta com organizador removível preso por velcro e alça de mão e ombro.